Aqui eu vou te passar certinho o valor que deu, 4.360 dos pneus, mais o 952 da parte do freio que o Alisson te passou, e o 990 do aditivo ali do Iolus, aí deu 6.302, 6.300, eita ferro, isso que eu ganhei de brinde aí na bomba, de cortesia, se não ia ficar 10 mil aqui, então tá, mas faz parte, faz parte. Aí já deixei tudo certinho, já tá lavadinho, pra Rir tem que fazer sorrir, não, beleza, então bora, dá um salve, dá um tchau pra minha turma aqui do meu, bom dia, bom dia, rapaziada, é isso aí que vocês viram aí, bom dia, bom dia, 6.300 e alguma coisa, mas pra Rir tem que fazer sorrir, né, paciência, né, os pneuzinhos, né, o que pegou mesmo foi o pneu, né, gente, cai entre nós, né, a manutenção ali, deu 2.000, eu ganhei a bomba de mão, 3.000 e pouquinho, né, então, tá bem aceitável, né, isso que o pneu aí eu consegui a 1.090, já foi um preço bom também, Citroën, VIP caro de tubarão, obrigado pela bombinha aí, obrigado pela moral, tamo junto, tamo ver se ficamos com a bandeira Citroën, não me fazem pra FIT pegar escudo, hein, me segura, acho um repasse bom, valoriza bem aí a minha, a minha van na FIP, porque não é só venda, é relacionamento, relacionamento é daqui, ó, peça, manutenção, pneu, isso é relacionamento, o que mantém uma concessionária é auto peça, é oficina, não é só, não, vou ganhar pouco nessa troca, então não me interessa, aí vai que eu pego uma escudo, vou pra FIT, acaba com esse relacionamento, tá, então isso é marketing, é pensar um pouco além da venda, beleza, bora, bora aqui pra arde, tá lá, tá pra cantar, se não for esse, aí tem um plano B, plano B, plano B é esse, mas eu acho que vamos tentar cantar, esse aqui é o plano B, porque a fatura desse aqui não tá pago ainda, não sei se vai ter o limite todo, mas vamos, 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 vamos de azulzinha, e vamos, 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 aprovou. Que droga. Obrigado, tá? Valeu. Manda pro meu e-mail, por favor. Então é isso aí, pessoal. Cartão passou. Agora é pedalar pra pagar isso aí, né? Agora vamos pra Brusque, tá, gente? Então é isso. Vamos pra Brusque agora. Clientezinho aleatório. Conhecido meu, mas não é cliente da Sabex. Vamos pra Brusque agora. Lá pro norte do estado. Sexta-feira, verão, meu amigo. De janeiro. É pra cair os butiá. Mas agora tem que trabalhar mais do que nunca, né? Comecinho de andar mais devagar e a gente vai... vai catando tudo. Não deixa passar nada. Bora que bora. Primeiro teste da Jumpy. Bombinha do Elves trocado e Elves carregado. Vamos ver. Apagou. Apagou o vizinho. Esse aqui é freio de mão. E ali é do cinto de segurança. Não tem mais barulho de... barulho de... barulho de... de apito. Isso aqui que tá batendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Adivinha o que que é isso aqui? Vocês não vão nem saber, ó. Tá aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não ia dar. Se eu contar que isso aqui é da minha mãe, vocês não vão acreditar, cara. Tenho que devolver pra ela. Então é isso, rapaziada. Deixa eu virar agora o tema de pneuzinho novo. Depois aí eu faço um vídeo na seguinte pra vocês verem certinho. Pneuzinho Pirelli, não tem segredo. Queria botar o Michelin, né? Mais uma que o Michelin é bem mais caro e também o Pirelli me surpreendeu positivamente. Rodou aí 230 mil. Então tá... Tá mais do que pago. E também a questão que eu tô... Posso trocar ela. Mais tarde dá, quem sabe no meio do ano, se não for agora, né? Então... Já me custei a entregar com... Pra trocar pneu. É porque tava nas últimas mesmo, assim. Se não, eu ia esperar mais um pouquinho pra ver se dá negócio. Nossa, o carrel tá outra coisa. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, então. Então essa foi a saga, o término aí do nosso... Tá? Dessa manutenção. Agora é trabalhar. Pedir pra Deus, em primeiro lugar, saúde, né? Sem saúde a gente não faz nada. Serviço. Agora é voltar aí a prospectar. Voltar a trabalhar forte no marketing da Saber que estava meio argadinho. E... Começar, né, gente? Começar de novo aí a produzir. A viagenzinha pra Brusque. Vou fazer agora o vídeo hoje. Talvez eu poste ainda no final de semana, se não eu posto na segunda-feira. Tá bom, gente? Então um forte abraço pra vocês aí. Até o próximo vídeo. E tudo de bom, seus compradores de rifa e ação de amigos. Tudo de bom. Ah, quer entrar no nosso grupo do WhatsApp fechado. O grupo Sabex Membros. Me chama no WhatsApp. O link tá na bio do Instagram da Sabex. Vai cair direto pra mim. Quero fazer parte. Lá a gente conversa, troca ideia. Dá bastante dica. E principalmente, né, responde perguntas. Qualquer tipo de perguntas. Relacionada a Sabex, a transporte. Lá no grupo a gente fala. Abre tudo. Tá bom, gente? Quer fazer parte dessa rapaziada aí? Já estamos em 32, se eu não me engano. Ontem entrou mais dois. Tô bem feliz. O grupo tá de alto desempenho. Alto nível mesmo. E isso é muito bacana. Por quê? Porque não é de graça. Já vou adiantar, então. Quando não é de graça, o nível vai lá em cima, né, meu amigo? Isso é regra. É fato, né? Não é achismo. É fato. Tá bom? Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E tudo de bom. Tá gravando. Fique com Deus.